Um casal morreu na batida de moto contra um caminhão. O acidente foi registrado na BR-116 em Jampruca. Isso foi na madrugada dessa quinta-feira. Deixa eu chamar aqui de volta o Fantônio Peço. Ô Fantônio, quando fala acidente de moto, rodovia, estampo de chuva contra o caminhão, aí é tragédia na certa, né Fantônio? Nicomédias, primeiro, nosso sentimento, essa família, que nesse final de ano, perder dois jovens aqui, a mulher de 24 anos, o motociclista tinha 23, e segundo informações, o condutor da motocicleta bateu contra um caminhão na BR-116, no município de Jampruca, e em função dessa batida, Nicomédias, olha o que aconteceu. O caminhão tombou. Veja bem que essa batida, entre uma moto e um caminhão, o caminhão tombar, há uma possibilidade que o motorista tenha tentado se esquivar. Aí a Jocácia Souza, de 24 anos, e juntamente com o Samuel Cruz, morreram no local, e chovia na hora do acidente, era de madrugada, então, uma motocicleta deslocando pela BR-116, e a gente está no aguardo de informações do que aconteceu. Por essa razão, a Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a Operação Rodovida. O objetivo, Nicomédias, é justamente tentar evitar acidentes, tentar evitar situações de risco, mas há também a necessidade de colaboração dos motoristas, porque essa é uma conta de, no mínimo, 50% para as forças de segurança. Fazer fiscalização, fazer prevenção, fazer orientação, logo mais no balanceiro, no MG Record, nós vamos mostrar justamente o lançamento da Operação Rodovidas, a satisfação dos motoristas em ser abordada, em receber orientação, mas tem uma parte que é do motorista, é exclusiva dele, e ninguém, não há efetivo nenhum de polícia, recurso nenhum de polícia que possa fazer com que o acidente não aconteça ou aconteça se o motorista não colaborar. Então, o acidente, ele tem a questão da via, a questão humana e a questão do equipamento. Todos esses fatores são necessários para evitar. Então, a gente sente esse ocorrido, mas pede que as pessoas, nesse final de ano, com rodovias buracadas, com chuva, que as pessoas tenham um pouquinho mais de precaução, e garantir a vida é garantir a segurança, é garantir a alegria de um final de ano, para a gente não ter igual acontece aí com essa família, que vai perder dois jovens de uma vez só, Nicomédias. É, perde dois jovens de uma vez só e a comemoração de fim de ano fica toda comprometida, né, Fantônio? Ah, é, fica um ambiente de tristeza, né? O luto, ele já é muito pesado para a gente, né? E cabe, claro, aproveitando aí, seja além das condolências aos familiares, a orientação para a gente tomar bastante cuidado nas estradas, né? Fantônio está lembrando é disso. Então, logo mais, o MG Record tem esse material aí, trazido por Fantônio Peço e Vitor Cuir. Obrigado, meu amigo, daqui a pouquinho você está de volta aqui.